Oi pessoal muito bom dia no vídeo de hoje hoje a gente vai lá no chiqueiro dos porcos que a gente vai castrar o barrão hoje hoje é o dia da gente castrar o barrão bichão grande já com mais de cem quilos aí vamos lá a gente mesmo é quem faz o procedimento a gente mesmo é quem castra aí vou lá no chiqueiro dos meus irmãos e aproveita aí se inscreve em nosso canal compartilhe nossos vídeos e deixe seu comentário também que isso nos ajuda bastante deixe o joinha agora a gente vai até lá vou de bicicleta mesmo até lá que é pertinho e aí vou pegar aqui a bicicleta para nós lá mostrar os porcos e capar o bichão vamos lá vamos aqui olhando a paisagem aqui do nosso vídeo oi manchandia no grado oi 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 ó oi oi ó oi ó Tchau, tchau. E é pertinho, já estamos chegando já, fica bem pertinho. Cortar a bicicleta aqui e vamos lá no Cheio dos Porcos. Estamos aqui chegando no Cheio dos Porcos já, vou aqui devagarzinho para filmar os porquinhos novos. Porca deu cria só de quatro porcos. Eles já estão ali fazendo arte já. Vamos correndo já. Vamos mostrar aqui os animais. As porcão é grande aqui. Isso aqui era dois, aí a gente tirou um para botar junto com o barrão. Que a gente vai castrar um, mas já tem outro já aqui já. Com esse que a gente vai castrar aqui, já é três grandes que a gente castra aqui no sítio mesmo. Aí já tem outro barrãozinho aqui, o mais pequeno. Tá junto com a porca. A porca não dá dois deles, viu? Tá aqui deitada. E aqui está o suíno novo. Aqui está a mãe dele. E aqui está o bichão, que já já nós vamos castrar ele. Olha o tamanho do bicho. O bicho passa de cem quilos muito, viu? Já já nós vamos castrá-lo. Aqui está. Aqui está. Põe que aqui é só porca fêmea essa aqui. Bichona boa. Só porcão boa. Aqui está os porquinhos novos. Deixa eu mostrar aqui a criação de pato que tem aqui também. Também tem uma criação de pato aqui. Tem um tanquinho ali para eles tomar banho. e acompanha aí nosso vídeo que agora a gente vai fazer a operação no porco. A gente vai dar um pausa aqui para botar o poito para fora, que a gente não vai mostrar cotrando não, porque é muito forte. Mas vamos mostrar fazendo mais ou menos o procedimento. Acompanha aí nosso vídeo. Dê aquele joinha no nosso canal. 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 E essa quadrinha pequena demais, hein? Que era para buscar lá pela frente. Dê aquele joinha. Aqui para ligar. Tem que ficar aqui. E aí, aqui na roça. pronto pessoal já tá aqui já tem gente já deu o macaco no bicho aqui ó depois dá o macaco no meio nem se mexe mais agora vamos fazer a operação já tá aqui a equipe veterinária e agora vamos lá vou dar um pauzinho aqui que é para a gente começar ao bicho não sofrer muito vai passar um alquinho não vamos lá para melhorar a situação aí pronto pessoal já terminei o procedimento aí nem sangue saiu a gente já agora é só guardar o bicho ali no chiqueiro e pronto só precisou de três pessoas três e quatro pessoas para acapar um bichão desse tamanho foi ligeiro agora vou botar o bicho no deixa o bicho entrar só foi para cá leal a renais